E aí pessoas, como vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem porque viemos para a praia! A gente tá se arrumando agora, junto a escova nos dentes. A gente tá ficando no hotel muito, muito lindinho, olha. Olha aí, espalhoso. E ó, estamos fazendo agora a minha mala. A gente vai ficar só duas noites aqui. A Live me mandou a nova coleção deles de alto verão, então vocês só vão ver me usando a roupinha da Live. Hoje acho que a gente vai pra uma festa. Já pensei em usar esse body também, ó, igual no biquíni. Muitas roupas Live, amo, amo. E agora que eu vou pra praia, eu vou colocar esse biquíni e o conjuntinho branco. Let's! Bora! Bora pra praia! Coloquei aqui, biquinizinho, shortinhos, tudo Live. E vamos ficar um puta sol. Vamos na praia. Vamos lá pra maravilloso. Essa aqui é a área do hotel que fica aqui, com as camas. João. Ai, ai. O que você quer fazer? O que você quer fazer de pericente? Não, não tem nada, fazer de pericente. Vai estar um sol, um sol que eu não tô nem enxergando na maia. Será que é agora que eu pego um bronzozinho mínimo, mas um pouquinho? Eu acho que não. Comemos. Aqui. O hotel é a piscininha. Eu pitei o lequeiro. Hoje o dia tá uma delícia. Hoje estamos saindo mais tarde porque ontem fomos para uma festa, como vocês devem ter visto. Gostaram da dedicatória que o João fez pra mim, bebê? Vou colocar o seu vídeo que você falou ontem. O que? Já esqueceu, tadinho. Mais um look alto perão Live. Eu amei esse conjuntinho azul bebê, biquíni também. E estamos com um bonézinho combinado. Olha o meu conjuntinho, meu conjuntinho. Barriguinho de recém-nascido, celular aqui na cintura. Peça aqui na cintura, shortinho de praia curtinho, chinelinho de vovô, óculos de abelhudo. Isso aqui de senhorinha. Pá, look completo. É isso, estamos todos trajados, então let's ir pra praia. Tem que tomar na peito. Vê se é um menino, por favor. É um bebezéu que nem passou uma gota de tapetó. Adoro. Gente, eu não sei o que tá acontecendo com o meu celular, que às vezes ele faz assim, ó. Na câmera, vocês perceberam? Mas é isso, porque se eu não gravasse ia ficar triste. A gente vai agora pra praia, aqui do ladinho. Olha esses bonézinhos. E eu amei, porque esse conjuntinho, ó. De tão fininho, eu achei até a ser um pouquinho transparente, ó. É super gostoso. E não pesa, sabe? A água é de coco e eu esqueci o meu arco-nudo, mas esse hotel é top. E os carros são de papel. Então está aprovadíssima. E o meu bebezinho. E o meu bebezinho. Já estou em São Paulo. O João foi gravar. E eu estou indo para a Samitia. O meu primeiro compromisso é às 4h30. Ainda são umas 2, 3, sei lá que elas são. E é isso, eu coloquei aqui meu bodyzinho. Na minha coleção da live. Razaquinho furadinho, vazadinho deles. Muito lindo. E é isso, bora comigo pra sauna. Gente, eu amei. O final de semana foi super curtinho, né? Mas deu pra aproveitar. A gente foi pra festa. Me falei qual foi o momento que você mais gostou. Entrei no mar. Nossa, que delícia. Estava com saudades. Agora vou aproveitar meus últimos minutos de calma e paz. E aí, gente? Acabei de sair da sala. Super relax. Eu gosto muito. Eu, tipo, fico na sala um tempinho. Aí tomo uma ducha gelada. Aí acalmo. E aí depois fico felizinha da vida. Aí eu tento fazer um amigamentozinho aqui. Pra, né? Relaxar e estar preparada pra qualquer estresse. Que meu dia possa trazer. Parte da pele. Gente, quem consegue encostar no pé? Eu consigo, mas é assim, ó. Com muita dor. Eu fazia ginástica olímpica, mas... É, agora não é tão fácil como era. Queria agradecer todo mundo que viu o vlog. Espero que vocês tenham gostado. Foi mais tranquilinha esse final de semana. Tirando a parte da festa, né? Sábado. O resto fiquei mais de boa com o João. Mas é isso. Deixa aí seu like. Comenta se você gostou. Que a última vez que eu tinha postado o vlog tinha sido em julho. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado de passar esse tempinho comigo. Um beijo, um queijo. Deixa seu like aí novamente. E obrigada, Life, pelas roupas maravilhosas que vocês têm. Que eu usei todo final de semana. Amei, tá? Nova coleção. Todo mundo aí já fica esperto. Estou deixando na descrição as infos da Live. Mas, ó. Não tem erro. Beijo. Não, e o melhor é o meu cabelinho. Vocês estão vendo que estão com vários fiozinhos que estão nascendo? Mas é isso. Eu gosto dele também. Do mesmo jeito. Bagunçadinho, não bagunçadinho. Ó. I love o meu cabelo, tá?